Quanto custa um acento de nascimento português? É quanto custa, e não o valor, porque o valor é imensurável, né? Isso eu acho que você já sabe, né? Mas quanto custa uma cópia, uma via do acento português de vários lugares e como conseguir? Você vai saber agora nesse vídeo. Olá, descendente! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal da DNA Cidadania. É o seguinte, você sabe já, se você já assistiu os nossos vídeos ou algum dos nossos vídeos, você sabe que o acento de nascimento do português é o primeiro documento do processo, por isso, o valor dele é imensurável, né? Não tem nem como a gente pensar qual que é o valor de conseguir de achar o acento do português. É uma alegria imensa, né? Inclusive, numa reunião que eu fiz essa semana, que foi essa semana? Acho que sim. Com a Fátima, é, com a Fátima. Ela tá morando na Espanha, mas ela falou o seguinte, que ela há 20 anos, ela procura o acento de nascimento do português dela, do avô dela. Você acredita? 20 anos! E finalmente ela encontrou, e por isso que ela começou a fazer o processo de nacionalidade. Eu conversei com ela na reunião de jornada. Mas enfim, é, então assim, sem acento de nascimento do português, a brincadeira nem começa, né? Porque o processo de nacionalidade começa, o primeiro documento é o acento de nascimento do português, e depois as certidões que vão comprovar a ascendência de você até o seu português, a sua ascendência até chegar no português. Então, assim, é do português até você, ou até seu pai, ou até sua mãe, ou até o filho, ou o neto do português, enfim. E o primeiro documento realmente é o acento de nascimento do português. Mas que tipo de documento, quanto que custa esse documento em euro, né? Porque a gente tá em Portugal e em euro. Então, assim, depende, depende de onde está este acento, depende de quando o seu português nasceu. O seu português nasceu antes do registro civil em Portugal, ou seja, antes de 1911, ou o seu português nasceu depois de 1911, depois do registro civil implementado aqui em Portugal. E ou, né? Dependendo de onde ele nasceu, também temos aí um período de limbo, eu digo de limbo. Por quê? Porque, de modo geral, o acento do português que nasceu antes de 1911, ele está guardado no arquivo distrital do distrito onde o português nasceu. E, se o português nasceu depois de 1911, teoricamente, o acento está na conservatória do conselho aonde o português nasceu, do conselho e a cidade onde o português nasceu. Bom, mas, tem algumas regiões, por exemplo, Leiria. Leiria tem, os acentos em Leiria começam na conservatória só a partir de 1923 e está no arquivo até 1922, isso no distrito de Leiria, tá? Então, se o seu português é de Leiria, fica aí a dica. Agora, vamos pensar, então, se o seu português tem um acento, você já achou o seu acento do seu português e o acento está na conservatória. Daí, o acento está informatizado. Se o acento está informatizado, se você for pessoalmente, se você estiver em português, se for pessoalmente numa conservatória, você consegue uma via não certificada deste acento pelo custo de 2 euros, tá? Essa via não certificada serve para alguma coisa? Serve. Por quê? Porque um processo de nacionalidade que a gente faz com um acento informatizado, a gente não precisa dele de forma certificada. Por quê? Se ele está informatizado, significa que ele está no sistema informático. E quando a juíza conservadora, as funcionárias, forem pegar o processo para analisar, elas vão consultar este acento no sistema informático. Ou seja, só precisa informar o número do acento de nascimento do português. É claro que você precisa também do acento para poder confrontar os dados do acento português com as certidões brasileiras para saber se está tudo em conformidade, se precisa de alguma retificação, tá? Mas você só precisa de uma cópia, de uma cópia simples, tá? E pode ser essa de 2 euros que você consegue pessoalmente na conservatória. Mariana, eu vou ter que ir até para Portugal para conseguir esse acento. Claro que não, né? Portugal tem um sistema online que é o Civil Online. No Civil Online, você também consegue os acentos portugueses de uma forma não certificada a um custo de 10 euros. E você consegue pagar com cartão de crédito. Então, está tudo certo. Vai sair lá uma via. Eles falam que essa via tem validade por 6 meses. Por quê? Vamos supor que a família está lá mexendo com a nacionalidade, daí uma outra parte da família faz lá a transcrição de casamento do português. Isso não vai constar nessa via que você acabou de pegar. Por quê? Se você pegou hoje essa via lá no Civil Online e daqui 2 meses, 3 meses, faz a transcrição de casamento do português, essa transcrição de casamento não vai aparecer nessa via, porque essa via já foi descarregada para você. Entendeu? Então, por isso que eles falam que tem validade de 6 meses. Mas, de modo geral, não perde a validade. Porque acento de nascimento português não perde a validade. A única coisa que perde a validade é a questão dos averbamentos ou averbações. Na verdade, no Brasil é averbações e aqui em Portugal é averbamentos, tá? Então, se tem alguém da família mexendo com a nacionalidade, pode ser que esse acento não esteja atualizado. Mas ele continua valendo, ok? Então, no Civil Online você consegue esse acento não certificado também por 10 euros, tá? Agora, e se o seu português está com o acento no arquivo distrital? Daí depende de onde ele nasceu, né? Por quê? Porque tem arquivo distrital que o acento custa... Tô aqui com uma cabelinha, tá? Uma colinha básica. Tem lugar que o acento custa R$ 23,85, que é o mais caro, que é na Ilha da Madeira. Tem acento que custa R$ 20,00, tem acento que custa R$ 18,00, tem acento que custa R$ 19,00, R$ 22,90 em Coimbra. E também tem o valor do CTT, tá? Do CTT aqui para Portugal ou do Correio aí para o Brasil. Essa via do arquivo distrital, isso é super importante, presta atenção. Essa via do arquivo distrital, você precisa juntar a via certificada no processo. Por quê? Se o acento do português está no arquivo distrital, significa que a conservatória, quando for pegar o processo, ela não tem acesso ao arquivo distrital. Ou seja, ela precisa que você... É como se você estivesse juntando uma certidão apostilada quase, porque é certificada, tá? No processo de nacionalidade, quando o acento está na conservatória, precisa juntar no processo uma via certificada. Por quê? Porque o acento original está no arquivo, e a conservatória não tem acesso aos registros do arquivo. Essa via certificada é uma via válida, é uma via validada. Essa certificação é uma via validada, que aquela via é igual à original. Então, ela tem essa certificação. Então, ela precisa ser juntada à original certificada no processo de nacionalidade. Não pode ser somente uma cópia. Agora, eu tenho uma outra dica super valiosa. Tem duas formas de você pedir um acento português no arquivo. Pode ser por via, por fotocópia, que é a cópia do livro. Então, vem com aquela letra maravilhosa, né? Cursiva. Aquela letra linda, né? Dos registros antigos. Delícia de ler. E também tem a forma narrativa. O que é a forma narrativa? É digitadinha. Então, daí, a funcionária do arquivo é que vai decifrar o que está escrito no acento, e vai escrever e vai mandar para você digitadinha bonitinha. Eu sugiro que você peça na forma narrativa, que vai te facilitar bastante o entendimento do que está escrito no acento do seu português. Tá bom? Você gostou das dicas? Você gostou desse vídeo? Então, dá um like. Compartilha com quem você sabe que está buscando a nacionalidade portuguesa. E você sabe o seguinte também? Que nós temos uma genealogista que fica todo dia, o dia inteiro, buscando acento. Por quê? Porque, realmente, o acento de nascimento português é o primeiro documento de processo. É super importante para todos nós. Então, antes da gente começar qualquer processo, a gente encontra o acento de nascimento do português. se você ainda não encontrou. Então, entre em contato lá com a nossa central de atendimento para a gente começar as buscas e para a gente poder começar o seu processo de nacionalidade da sua família. Tá bom? Combinado? Te espero lá e até o próximo vídeo. Tchau!